Música Hoje foi um dia que eu vim tão bem intencionada aqui pro café Eu ia comer só um negrinho Pois é Daí eu fui escolher o meu negrinho Eu me deparei com esta torta aqui E já me desvirtuei Ela veio no Café Vogue Você sabe que o Café Vogue sempre tem torta Eu amo ser desvirtuada aqui no Café Vogue Pois é O que é isso aqui, Neiva? Quando eu soube, porque eu telefonei A Carme já estava aqui, eu estava atrasada Telefonei pra eu saber o que a Carme quer comer Pra eu saber escolher o que eu vou comer Porque eu vinha morrendo de fome E a Carme já estava aqui O que eles te disseram? A menina me disse assim, a Larissa Elas vão comer só um negrinho E a Carme está doente, não pode Eu fiquei vindo decepcionada Eu acho que eu estava com umas 4, 5 horas pra chegar aqui de carro E eu fiquei assim, não é possível Estou decepcionada com a Carme, eu comi só um negrinho Aí nós cheguei e ficamos conversando Ela olhando pra vitrine e disse, não, vou trocar Não é? Não é essa torta aqui Não é essa torta maravilhosa Não é como desperdiçar E o máximo é que quando eu soube que ela comeu só um negrinho Eu pensei assim Eu disse pra menina, bom, então vamos comer uma torta da Etina Não vou ficar assim abusando, a outra vai comer um negrinho, eu vou comer o quê? Mas vai, então me põe uma torta da Etina Ok, tudo bem, agora ela está comendo essa e eu vou comer a da Etina Isso aqui ó, é dos deuses, é dos deuses Não me arrependo um milímetro de ter trocado Pois é, e eu vou ficar com a diet, tá? Muito bom Essa aqui ó Torta de doce de chocolate com leite condensado Chocolate morango Chantilly E chocolate, e tu viu que... bate aqui assim pra ver que ela é durinha, ó Olha aí, sabe, ela é cobertinha, uma casquinha de chocolate Parece que o sorvete é coberto Mas ela é molhadinha, não é, né? Muito boa essa torta Ah, olha aqui Ó, chocolate puro Maravilhosa E eu, né, gente, vou mostrar pra vocês, porque Não é só verão, isso aqui é diet mesmo Ela vem muito bem no diet É, só que assim ó, eu gosto de coisa diet, mas é verdade, sabe? Não tenho diabetes, mas eu gosto de coisa diet, ainda bem Porque, sabe, muitas, muitas pessoas têm que controlar ali pelo diabetes, né? Ou então, por caloria mesmo Apesar que diet não quer dizer menos calórico, né? Diet quer dizer sem açúcar nenhum Mas nesse caso aqui, ó, também é menos calórico Claro Então, e eu gosto Cada uma coisa assim que eu me sinto Tipo assim, ó, de consciência mais leve quando eu como um doce diet É verdade Que nem chocolate, você vai comer chocolate diet Você vai com consciência pesada a cada doce Bom, ia ter um chumbo Ia ter um chumbo Mas eu, esse final de ano, início de ano, eu engordei um pouquinho Eu não acho, Neiva Não acho A balança me avisou A balança me avisou que eu tinha me dado um pouquinho Então agora, assim, ó Por exemplo, quando eu como um docinho diet, como uma salégia de fruta Como uma coisinha menor Pra poder compensar, né? Porque depois tem A gente bebe A carne não tem problema porque a carne não toma bebida de álcool Então isso é muito, sabe? Bebida de álcool é super calórica, né? Mas eu tomo com cola Normal Pior que a minha bebida de álcool, né? Bom, de qualquer maneira, eu preciso fazer a compensação, né? Como no verão eu adoro tomar champanhe Ou um vinho rosé geladinho Eu preciso compensar o copo na comida Eu fui a responsável pelo mau caminho dela Não é, Neiva? Porque antes ela se controlava Mas a Neiva aprendeu comigo Que a gente tem que comer com muita vontade Muito saborear aquilo que a gente tá comendo E curtir Depois que a gente começou De uns anos pra cá Como é bom? Realmente eu devo ter aumentado assim Olha, na minha trajetória Uns 5 quilos nesse período todo Ah, é claro que não Não tem problema por isso 4 quilos, ok? Mas é verdade Mas é bonito que isso Foi ela a culpada Mas eu me sinto feliz Ela comeu o que ela quis Mas eu me sinto feliz assim, sabe? Me sinto bem melhor, bem feliz Não entro em nada do que eu tinha de antes Nos 4, 5 anos atrás Mas me sinto muito feliz assim E é uma boa desculpa A gente compra a roupinha da Ava Você quer se sentir um pouquinho culpada aqui no Café Vogue Pois é, tem essas maravilhas Mas dá pra comer também sem culpa Dá pra comer sem culpa Essas delícias Não, e depois não é Porque isso aqui eu já experimentei, gente Eu gosto do assunto É muito bom É muito boa mesmo Café Vogue em dois endereços Terceiro andar do Prédio Belas Shopping E também aqui no Café Vogue do Shopping Total Segundo piso Do lado contrário da Précia de Alimentação Gente, maravilhosa Vale a pena descomer Agora ela vai me culpar Ela vai dizer que foi desertada por minha causa Eu gostei Tô com guarda agora Eu gostei Estou bem feliz, tá? Porque a gente se sente feliz com a mel Com certeza Então estamos felizes Semana que daí não tem mais Até lá